As Nações Unidas conseguiram reunir na passada quarta-feira 33 milhões de dólares para financiar a operação resgate de um petroleiro em decomposição, cheiro de petróleo, atacado na costa do Imen para evitar um desastre ambiental. O valor adquirido numa conferência de doadores fica muito aquém dos 144 milhões de dólares pretendidos pela ONU para financiar a intervenção. O coordenador humanitário das Nações Unidas para o Imen, David Gressley, afirmou que precisam trabalhar rapidamente para conseguir os fundos restantes e iniciar a operação de quatro meses no tempo que têm pela frente. A conferência para obter financiamento, coliderada pelas Nações Unidas e pelos Países Baixos, surge mais de dois meses depois de a ONU e dos rebeldes úteis do Imen terem chegado ao acordo para transferir o conteúdo do petroleiro para outra embarcação. O secretário-geral da ONU, António Guterres, pediu dinheiro para implementar o plano que as Nações Unidas alcançaram com o UTIs, com o objetivo de evitar uma tragédia que poderia provocar o tráfico do Mar Vermelho e do Canal do Suez. Gressley finalizou dizendo que a embarcação está paulatinamente a agravar e a entrar em degradação significativa e pode explodir causando danos ambientais maciços à vida marinha do Mar Vermelho, fábricas de desalinização e rotas marítimas internacionais.